Brasil, a coisa tá feia, vamos melhorar esses negócios, rapaz Ninguém quer comprar gasolina, rapaz Nós vamos até o posto, mano, nós vamos até o posto Aqui, rapaz, aqui, ó, aê, aê, faz a era Rapaz, viu o preço da gasolina, o preço? Bom dia pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, mano, e vocês viram um pedacinho desse vídeo, galera? É, galera, essa foi a primeira parte do nosso vídeo aqui, galera, vocês sabem que tá tendo uma greve geral no nosso Brasil, mano, então assim, é a greve dos caminhoneiros, a respeito do valor da gasolina e esses bagulho, o que aconteceu? A gente foi nessas outras, vocês viram aí, mano, tentar roubar a gasolina dos carros, mano, mas vocês viram, né, não encontramos em nem um carro gasolina, velho, sem contar que até o posto que a gente foi, gasolina, mano, a 9,88 o litro, então quer dizer, mano, tá um furdúncio isso aqui, tá ligado? Eu estou aqui em Londrina, beleza, na minha cidade e, velho, tá uma zoeira total aqui, todo mundo em greve, vocês tem noção, não tem ônibus, então o que a gente vai fazer, galera? Nós vamos pegar agora de novo, meter essas máscaras aqui na cara, mano, colocar o nosso macacão e vamos subir dessa vez pra pegar o depoimento de todo mundo e é ver, velho, o que que eles estão achando de tudo isso e saber, né, mano, da boca do povo, o que que eles acham, o que que eles não acham desse bagulho, mano? E vamos tocar o terror, né, mano? Claro que vai ter muita zoeira nesse vídeo, mano, então deixa muito like se você ainda não se inscreveu, mano, já se inscreve aqui no canal e lembrando, quem quiser assistir esse primeiro vidinho da primeira parte, vai estar aqui na descrição, é o primeiro link, beleza? O meu Instagram tá aí também, tem muita foto, muita dancinha, muita zoeira lá, vestido de La Casa de Papel, mano. Piti, mano, você me ajuda nessa? Vamos nessa, Thiago. Vamos, da última parte, mano, do primeiro vídeo, o Piti só filmou, mano, mas dessa vez... Participação. Participação da La Casa de Papel. Vamos embora? Tiagão, você dá uma mão pra nós, qualquer coisa, pra filmar? Fechou, mano, então, velho. Então vamos subir agora, galera, até no Terminal de Londrina, vestido de La Casa de Papel, e, velho, vamos ver que fim vai dar tudo isso aí, mano. Partiu. Rapaziada, tá tudo pronto, né? Já tudo pronto. Fetiu, mano, nós vamos subir ali agora e nós vamos arregaçar, mano. Arregaçar com tudo, bora. É, só que como tá muito só, mano, eu tô achando que nós temos que ir de um jeito mais chavão, tá ligado? O que 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 você acha? Tipo o Tio Gui Life? Tipo... Então vamos fazer assim, ó, em 3, 2, 1. Tchau! Agora sim, rapaz. Não vai sentar ali, meu irmão. Piti, vamos, vamos lá as lutas, né, mano? Vamos que os caminhoneiros precisam dessa força, hein, mano? Agora partiu o Terminal, vou fazer zoeira. Tiagão, tem que filmar com procedência, né? Vamos embora. Aí que começa então a greve, mano. Que começa agora? Vamos perguntar pra esse povo aqui, como é que tá aqui? Ficar sem, 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 sem óleo sem gabomina. Como que tá sendo? Ah, o pior é ficar sem comida, né? Sem comida, né? Ah, desse jeito não dá, ó. Tem senhoras aqui, ó. Tem senhoras no pão de ônibus, ó. Oi, dona Margarida. 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 Como que tá ficar sem horas? É bom. Ah, é... Tá bom. Tá bom? Tá bom, né? Ah, é mesmo? Ah, é... Tá bom. Tá bom? Tá bom, né? Ah, é mesmo? Tá bom, tá bom, tá bom. Você vai fazer o que, né? Vamo brigar comigo então, vamo... É, mas não manda, né? Mas não manda nada, né? É fora quem então, fora Tamer? É, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, 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 não. Não me identifica não, não. Vamos embora, não. Vamos embora. E aí O que é um outro? Um outro aqui, um outro aqui. Tá devagar. Não tem ônibus? Não, ou tá normal. Tá normal. É isso que eu tô sabendo. Eu vou descobrir mais coisas. Eu vou descobrir. De uma coisa eu falo. O Renato Garcia não tá ruim não, hein? Tá de camarão lá, mano. Ó o camarão lá, será que? Não sei. Bora lá. Bora lá, vamos processar quando quer. Se vacilar, vamos tirar ele. Zeno? 0 , emphas... A anatomia,��ende? Que�ocide? M cursada Que curriculum sable. Fure que que coloca. Fue. Fua. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fora dele! Fora dele! Fora dele! Fora dele! Chega, ninguém te quer mais. Você tem um pacto com o capeta, com o satanás, rapaz. Vai queimar no teu mel de cobre do capeta do tribunão, cheirando enxofre com tridente na mala. Vai lá! Vamos lá, tamo junto! O teu mel de cobre do capeta do tribunão, cheirando enxofre com tridente na mala. Vai lá! Ó, vocês que definem aí. Vocês definem. Queimando é o povo lá. Mais uma imprensa lá em cima. Mais uma imprensa. As quatro da cais, por aqui, achamos para o Barro, as quatro da cais, para poder fazer esse grande movimento aí. Beleza! Então, consiga aí! Vai lá! É desse jeito. Vejam o coração. Quem tem o cabeçói? Segurança. Tá forte aí. Tá fazendo a canegria aí. É desse jeito. Vamos! Vamos! Vai lá! Tá lá a imprensa comprada, vendida. Vamos terminando por hora aqui, né? Ó, gente, vocês que dão um toque para mim aí. É vocês que definem. Eu sou apenas um servo de Deus e empregado do povo. Estou aqui para colaborar. Vocês que definem se nós vamos continuar por aqui. Parece que já liberou aí, né? Gosto do bozão. Vamos chamar o povo aí? Vamos chamar o povo. Então, as quatro da tarde, todo mundo se reuniu aqui novamente. Forte! Fala, Pedro. Como é que é? Certo! Fala, Pedro! Fala, Pedro! Para lá! Consiga a cara dele! Consiga a teletapa dele! Para lá! Ei! Ei! Beleza, Beleza! É! A tua parte da cais, ó. Quanto vai fazer? 6,95! 6,95? 3, 3! 3, 3, 3! 3, 3. 4,4! 5,4! 6,5! Vamos lá. Ela vai ser presa, irmão Certeza que ela vai ser presa Ela vai me esconder Olha a família, velho, velho! Vai lá, Thiago, onde tá as tia Lau, lá do outro lado, ó, as veias doidas lá, ó. Chamou! Três, Sepus, 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 Sepus! Calce, escutá, escutá, escutá. Carvalho, carvalho. Vamos lá! Olha lá! Olha lá! Tira aqui! Tira! Olha lá! E aí Muito obrigado Demorou, porém Demorou Ah, que praqueu na mão Era o 6 que preparava os caveiros também não, né? Foi, foi É, que tirei pode ser, saca Demorou, não Tá bom, graças a Deus, né? Entra no busão aí, ó Cadê o motorista? Cadê o motorista? Tá terminado Brasil Rapaziada, tá aí, ó Essa foi a nossa intervenção aqui, né mano Sobre a greve dos caminhoneiros, mano Que vocês tenham gostado, vocês viram, né? Tá todo mundo apoiando Então assim, mano Tá uma verdadeira putaria, vou falar a minha verdade Mas, mano, tá aí, deixei, né mano A minha sugestão aqui Eu quis mostrar pra vocês como que o Brasil tá Não só aqui, mas como o meu geral, beleza? Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui Compartilha esse vídeo, mano E faz esse vídeo chegar ao Brasil inteiro aí, demorou? Se inscreve no canal, deixa o seu like É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto, cara Valeu, moleque Mano, o bagulho é falar pro senhor, as máscaras, como que soou? Claro, tia Tá ganhou, foi massa ou não? Tô louco Você gostou, filhinho? Gostei Mano do céu, ia falar pro senhor, o bagulho tava louco É que a gente demorou pra ir, né mano? Verdade A gente chegou e já tava meio que acabando já o bagulho, tá ligado? Começou, era que? 9 horas da manhã? 10 horas Um monte de gente nem ônibus pegou, mano Mas, velho, acho que dá pra fazer tipo um bagulho pegando um buzão, tá ligado? Tentro do buzão, tá ligado? E um bagulho pra um terminal pro outro, assim, mano Essas malandra, assanhadinha E só que vral, só que vral, só que vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui